E não chora não viu, porque Deus tem tudo para você, para o seu papai E para onde você for, que os anjos ilumina o caminho de vocês No meio de tanta desgraça que acontece nesse mundo Mas se Deus quiser, esse vídeo vai repercutir bastante E a gente vai conseguir essa ajuda para o Senhor E esse dinheiro vai ajudar o Senhor Nossa, hoje eu nem vou sair, vou ficar quieto em casa hoje Nem vou sair para cá não Nem vou, é até para você Esse dinheiro correria de 10 dias, 150 reais Correria de 10 dias Posse Deus, eu não estaria com esse carrinho Eu não estaria, porque cuidar de uma pessoa em cima da cama Cuidar dessa menina, esquentar a água no rio todo Vai dar banho nela, lavar roupa, levar a casa Fazer comida Por exemplo que eu dou para ela é esse Bom, se eu levei domingo aqui, nós achamos um celular aqui Eu falei, vamos ficar aí, esperar até o dono chegar O dono chegou, nós entregamos o celular para o dono e me deu ainda 34 reais para ela ainda Pessoal, partilha esse vídeo, me ajude pelo amor de Deus Eu vivo, estou passando por uma situação difícil e só adeus na minha vida Agradeço a quem estiver ouvindo, me ajude por favor A gente vai te pagar o dia hoje e o dia amanhã, tá bom, Senhor? Olha, eu agradeço para você É um exemplo de superação Deixe essa vontade dividida Que ela está na tua vida Aminhando o teu caminho Se a mulher não estivesse doente Era mais fácil vir trabalhar durante o dia Então eu saio só à noite Porque de dia eu tenho que cuidar da casa Fazer de tudo Porque ela não está em condição Recorra, o que você gosta de comer assim? O que você queria comer hoje? Lanche Lanche? Rapaz, está pesado isso aí? Está pesado da maçã de ferro Esse cara sempre forte Tem que ir na rua Estou bem, nossa Deus Rapaz Eu venho batalhando e estou tentando chegar Até o Rodrigo Faro É Porque eu canto, eu já mandei muita mensagem para lá Eu canto música certamente Eu estava conversando com onde eu peguei o papelão Mas temos que eu venho lutando Eu venho batalhando Mas ele disse, a mulher está em casa Em cama, doente Como está o nome do senhor? Apareceu demorando A mulher faz tratamento no capse Ela está de casa Eu tenho que lavar, limpar a casa Fazer tudo Cuidar de tudo as coisas Quantos anos o senhor tem? 56 56 anos está na luta aí, senhor Estou aí, ó Minha mulher está fazendo tratamento desligar Ela está lá em casa, lavar a cama Minha mulher Mesmo assim, você está aí Eu lavo roupa, limpo a casa Passa comigo, eu faço tudo Quanto dia você tem? Deixa ela, só Você veio trabalhar para o seu pai Ela ajuda eu Mas ela está de férias da escola Então eu vim batalhando na minha vida Tentando chegar até o Rodrigo Fário Fazer se eu consigo Uma casa melhor do mundo Eu estou morando para o aluguel Fazer se eu consigo Uma gravação para eu gravar CD Eu vou gravar disco Eu vim batalhando Mas está muito difícil Como é seu nome? Nicole? Estão batalhando com a vida Eu trabalhei muitos anos registrado em uma empresa Me mandaram embora Até hoje não recebi nada Nem fui garantir sobre os empregos Nada Estou aqui lutando com a vida Batalhando Por conta de um lugar melhor para mim Para a mulher e para a menina O senhor paga aluguel? Eu paga aluguel Eu faço tudo agora Eu venho para a casa Lago roupa Faço comida Dou banho lendo Troco ela Como é o nome do senhor mesmo? Aparecido demora Aparecido? Aparecido Esse carrinho aí Quantos que o senhor tira aí? Eu tiro R$20,50 Conforme o que eu capo O senhor começa a trabalhar Que hora mais ou menos? Eu começo a comer Eu saio à noite À noite? Eu saio às 4 horas da tarde E vou até 11 horas à noite Eu passo um dia Fui gambela da casa E da mulher Que não pode deixar sozinha Esse dinheiro Esse dinheiro o senhor usa Para pagar conta Comprar mistura Comprar as coisas Comer, árvore, luz Entendeu? Quando eu falo É assim A gente separa o dinheiro do aluguel Que sobra a gente Comprar as coisas Para dentro da casa Enquanto a gente ganha Uma trabalho Ganha uma roupa Sapato Entendeu? Vamos pegar o endereço dele Porque a gente Quando a gente ganha Esse trabalho A gente já está falando E se você quiser Eu canto muito Você vê que eu canto Solta aí uma Na capela Para não ouvir Vidas divididas Tristeza Pode ser Vidas divididas Pode ser Uma que o senhor gosta Deixe essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Aminhando o teu caminho Traga essa verdade Quase louca Libertado Vem sua boca Quando o sal Amanhecer Eu preciso da verdade Para viver a vida Despedida Não vou mais chorar Do que quero É sentimento Com o seu coração Quando eu te encontrar As músicas do Zé Rico Eu sei todas elas É verdade Daquele cantor que morreu Inclusive eu tenho uma brusa Em casa Aquele mineiro No chão Fala em casa a brusa Meu nome é Zé Rico O Zé Rico Aquele um que morreu O Zé Rico O Zé Rico Então eu sei todas as músicas dele Todas Todas Parabéns Mas muito bonita Tocca viola também Tocca violão Tem o violão Que eu ganhei dele Então eu estou batalhando Com a vida Está aí Puxar um carrinho na rua Que a gente ganha Não é muito Mas a gente vai levando a vida De vez em quando A gente ganha uma compra A gente ganha uma roupa Um sapato E assim é a vida da gente Entendeu Que se a mulher Não estivesse doente Era mais fácil Vim trabalhar Durante o dia Então Eu saio só a noite Porque eu tenho que cuidar Da casa Fazer de tudo Porque ela não está Em condição Isso que é duro Qual o nome dela mesmo? Lásila Nicole Lásila é Nicole Nicole Mais fácil de falar Nicole Nicole O que você gosta de comer Assim? O que você queria comer Hoje? Um lanche Lanche? Ela já foi no podcast Ali, mas Está aqui o registro dela Olha o registro dela Ela pagou o lanche Para você Pronto? Ela vai deixar o dinheiro Com ele E você come De noite Tem lanche Está aí o registro dela Eu estou recorrendo O registro dela Com ele Aí você pode comer o lanche O que você quiser Tá bom? Vai deixar o dinheiro Para o seu pai E a gente O senhor falou que ganha Quanto? O dia mesmo? Tem dia que eu ganho 50 Dia que eu ganho 20 Tem dia que eu ganho 30 Com quase o que eu cato à noite A gente vai te pagar O dia hoje e amanhã Tá bom, senhor? Olha, eu agradeço É um exemplo de superação Além de ter uma voz muito bonita Para cantar Tudo que eu queria Era chegar até lá Nem que for no Não, mas o pessoal O pessoal vai compartilhar Então pede naquela câmera Para falar assim Pessoal, compartilhe esse vídeo Pode falar aqui na câmera Pessoal, compartilhe esse vídeo Me ajude, pelo amor de Deus Eu estou passando Por uma situação difícil E só deu na minha vida Agradeço Para quem estiver ouvindo Me ajude, por favor Gente, vamos compartilhar Vamos fazer Fazer esse vídeo Chegar ao máximo De pessoas possível Ainda vai pagar Dois dias para o senhor Tá bom? Eu moro na rua Pega o seu endereço Vou pagar dois dias Para o senhor Tá bom? Vem aqui, moça Não dá não, mano Não dá nada Tá bom? Dois dias Tá bom? Essa daí vai ajudar? Tá ótimo Aí eu vou deixar Você comer seu lanche Tá bom? O maior sonho dela É chegar e conhecer O Rodrigo Fábio Para mim Verdade? É Vamos, nós Mas vamos marcar Vamos marcar todo mundo É Rodrigo Faro Vamos marcar todo mundo Nesse vídeo SBT Se Deus quiser Aonde eu consegui chegar O dia que eu Consegui chegar Até o palco Eu cantar Eu consegui melhorar Minha vida Aonde eu gostar A vocês Você tem a sergência Do mundo Não perder nada Pode te dar um abraço? Agradeço Pode te dar um abraço? Parabéns, hein Caralho Rapaz Gostei muito Conhecer o senhor Viu? Com tristeza Sonho de Vim Caminhoneiro Vida Dividida A música do Zé Rico Eu sei todas elas Todas Chora não, mocinha Aquela carta A carta A carta É, mano Então eu canto Eu canto toda essa música Canto toda ela Se Deus quiser Você vai cantar no palco Eu vou Eu vou ter o maior prazer Nunca cantou no palco? Nunca subi Aí, gente Vamos compartilhar Vamos fazer Não importa Não me importa A grava de cima Não me importa Quantas pessoas tiver Sabe a igreja católica Aqui no São Beto? É Teve uma festa Lá Foi eu e a mãe dela Foi lá o pessoal Do violão O teclado A banda completa A banda completa Só não foi o cara Que cantava Aí o Gabriel Falou assim Eu conheço uma pessoa Vieram em casa Buscar eu Me levaram lá Você canta tudo, rapaz É, daí Daí comecei, irmão Comecei das duas horas da tarde Foi até nove horas da noite Cantando Voz de violão As turmas Tava toda a banda completa Só eu que Que era o responsável Era eu que fazia Depois veio o outro lá Pra fazer a segunda voz comigo Legal, hein Na igreja católica É, deu pra ver Que você é um rapaz Muito bem, né, Dinho O seu olhar Seu olhar Mostra a sinceridade Eu tô com 50 Sinceridade Nunca roubei ninguém Nunca fui Coisa monitorada Nunca fui preso Trabalho desde criança Trabalho desde criança O exemplo Pra sua filha, cara A minha O exemplo que eu dou pra ela É esse O Cid Levei domingo Aqui e aqui Nós achamos um celular Aqui Eu falei Vamos ficar aí Esperar até o seu dono chegar O dono chegou Nós entregamos o celular Pro dono E vendeu ainda R$34,00 pra ela Olha aí Comeu um lanchinho Não comeu um lanchinho Você deu pra ele Ela guardou o dinheiro Mas de pra ele Deixa eu guardar Mas de pra ele Descobaria a carteira dele Então o maior sonho dela É conhecer o Rodrigo Fara É mesmo? É O meu sonho foi conhecer o Rodrigo Fara Entendeu? Fui mandado embora Por causa de cagada dos outros Eu fui mandado embora Sem direito Sem nada Até hoje Nunca recebi nenhum centavo Nem fundo garantido Segundo desemprego Nada Estou aí batalhando com a rua Pagando as contas Cuidando da mulher de cama Da cama Gente no caso De buscar remédio Custar atestado Vou dar entrada Pelo Lua Pelo Lua Porque no EPS não consegue Vamos ter o Lua Se eu consigo Aposentador E pra ela Pra ajudar Porque do contrário É só eu E Deus E as turmas Nunca vim que me ajudem Porque do contrário Pagar aluguel Cuidado da mulher Em cima da cama É só Deus Pra me dar força E paciência Porque ela me dá vontade De largar tudo E ir embora Entendeu Pra não tragar tudo E ir embora Ela jogou um litro De álcool nela E ela meteu fogo Ela tá tudo queimada Assim ó Ela tirou Tirou carne aqui Da perna Aqui das duas pães Pra poder fazer enxerto Nela Ela tentou Tentou Por causa da desgraça Da depressão Me encontra aí Batalhando com a vida Eu procuro fazer de tudo Pra não faltar Ninguém de casa Porque a mãe queria chegar lá Pra ver se eu consigo Colocar os dentes na moto Tá muito raro É duro cara A vida que eu levo Eu faço de tudo De tudo Aí uns desgraçados Entram lá dentro E levaram o celular da mulher Embora Que a gente tinha Todas as coisas Marcadas do hospital Fiquemos sem o telefone E nóia Nóia é uma desgraça Levaram Levaram Os fios Que eu comprei Fazia ação Pra dentro de casa Baquita Fundadeira Essas coisas Levaram tudo E toda essa ferramenta Que eu tinha de serviço Eu tava ali Eu abriu a oficina De mecânica Levaram o cabalho Com tudo Então hoje Eu tô aí batalhando Com a vida Ver se eu consigo Tudo de novo Pra conseguir Se Deus quiser A gente vai te chamar Esse dia ali Pro senhor Pro senhor descansar hoje Tudo bem Tá bom Hoje de noite O senhor fica de boa Descansa com ela Leva lá pro meu lanchinho Ponto um lanchinho Pra ela O que a mãe queria Era conseguir isso Pra me ajudar Uma família carente Que mora lá no Paraná Que são podes Também De vez em quando Eu mando roupa pra eles Mando compra pra eles Manda roupa né Mando roupa e mando compra Mas é Lá é Como que é É um Um centão É um centão Tem criança Como que é Lá eles tem criança Tem criança Com a roupa também A gente tem Tá com um pouco de roupa O senhor aceita Aceito Tá bom Então rapaz Sempre vem mandando vídeo Pro Rodrigo Para o STP Mas até hoje Eu já consegui nada Esse dinheiro Vai ajudar o senhor Nossa Hoje eu nem vou sair Vou ficar quieto em casa Hoje Nem vou sair pra trás Não Eu vou Nem vou sair 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 Esse dinheiro Correria de 10 dias Que é os 150 mil Correria de 10 dias De 10 dias Que é os 150 mil Correria de 10 dias O senhor tá tremendo O que é tempo eu ver? Tudo que eu mais venho Bota na minha vida É linda Até chegar o problema O Rodrigo Claro Que ela me acompanhando Pra fazer um vídeo Ela acompanha Mas nós nunca conseguimos chegar lá E olha mais onde que nós vem no trono Viu? A hora que chegou a hora Eu espero a Deus que seja a hora Assim que eu chegar lá E seguir naquele palco Eu gravei ali Eu gravei ali pra ver no dia Não me importa Não me importa Não tem um tempo Pra ver A hora certa pra Deus Gente, ó Eu era cego de nascença Quando eu tinha 28, 29, 29 Jesus Cristo devolveu minha vida E não cuidar da minha vida Pra não cuidar de ninguém Um carro de construção Entrou aqui, ó E saiu aqui, ó Eu fui filmado pela Globo Pra levar até o hospital Pra poder tirar o carro da cabeça Puxar ele pra baixo Assim, ó Um carro de construção Senhor, eu tô tremendo Porque o pé rompeu a vento Controla os nervos na cabeça Então o pé rompeu a vento Controla a vento Por isso que eu fiquei com esse problema Chama-se mal de parte Que eu tenho Então hoje Nenhuma não aceita eu Eu tenho Eu tô formado Engenheiro técnico Eu tô formado Medicina De vontade de leite Entendeu Eu tenho três pessoas Tomando a resposta Eu tô formando uma rua Que eu pego do velhinho Se Deus quiser Tudo que é mais de um dia Comprar um Ganhar um dinheiro Pra eu poder comprar um carro Pra eu levar lá pra igreja Pra nós ir passear Pra um lado e pro outro O meu sonho Um dia é comprar um carro Mas eu ganho da gente É fofo A Deus vai preparar Vem, meu querido Eu vou fazer o quê? Eu falo Eu não posso correr Então eu fico quieto Eu espero que vocês Sejam os anjos Que Deus mandou Me cercar no meu caminho Porque eu praticamente Eu não sei nem pra onde Eu vou E fico totalmente Se perdido Porque eu saio à noite Eu passo a corrida A festa A voz do lado Eu não posso deixar a mulher Sozinha Se deixar ela Toma veneno Ou pega a faca E se mata Entendeu Então agora é o seguinte A gente vai fazer o quê? A gente vai editar esse vídeo A gente vai colocar essa tag aí Pra pessoal Marcar o Rodrigo Faro Marcar alguém Que possa ajudar o senhor nessa parte E orem Coloquem na mão de Deus E se for pra acontecer Se for pra acontecer Vai acontecer A ajuda de agora A gente já Já vai servir Agora futuramente Aí né Dino Pode ser que Consiga assim algo Se Deus quiser Se não fosse Deus Eu não estaria Que precisamos ficar rindo Eu não estaria Porque cuidar de uma pessoa Em cima da cama Cuidar dessa menina Esquentar a água No hotogão Lava a banha Lava a roupa Fazer a comida Mas se Deus quiser Esse vídeo vai repercutir bastante E a gente vai receber Essa ajuda absurda E eu Já digo uma coisa Que Deus ilumina o caminho De vocês Que se um dia Se um dia Eu fui reconhecido E fui reconhecido Chegar aonde eu quero Eu tenho certeza Que quando eu ver vocês Eu vou precisar de Deus Meu querido Deus abençoe Viu Fique com Deus Tchau Fica com Deus Deus que vocês me perdoem Que não A gente está tudo sujo Vamos lá E não chora não Porque Deus tem tudo Para você Para o seu papai E para onde você for Que os anjos Ilumina o caminho De vocês No meio de tanta desgraça Que acontece nesse mundo E eu falo Eu conseguindo Essa oportunidade Você pode ficar ciente Que aonde eu encontrar vocês Eu vou fazer uma festa Para você E de arrebentar a boca Do balão Amém Deus está contigo Meu querido Vai lá Fica com Deus Tem seu interesse Tem seu telefone A gente vai Trai cotado Tá bom Fica com Deus Tudo de bom para vocês Gente Compartilha esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Da atitude Vocês conheceram o senhor Batalhador Com todos esses problemas Está na luta Coloca a filha dele Em cima do carrinho E está puxando E é um exemplo Vamos ajudar ele A realizar esse sonho Compartilha o vídeo Pula Deixa seu like Fica todo mundo com Deus Fica todo mundo com Deus